Música Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma questão de números complexos e eu particularmente gosto muito desta questão Caiu no concurso público da Fundação Carlos Chagas Acompanhe a leitura O número complexo 1 menos i é a raiz da equação x ao quadrado mais kx mais t igual a zero k e t pertencem a r c e somente c k igual a t igual a menos 2 k igual a t igual a 2 Enfim, temos as alternativas Vamos desmembrar este enunciado Vamos mastigar Entender o que ele está querendo passar para a gente O número complexo 1 menos i é a raiz da equação x ao quadrado mais kx mais t igual a zero E olha que informação importante k e t pertencem a r Eu já comentei com índice em alguma aula anterior a esta O que isso significa? Que k e t pertencem a r r é o conjunto dos números reais Poderia ter pertencem a r O r poderia ter um outro traço aqui também para representar o conjunto dos números reais É muito comum Quando você não vê este traço é porque o cara que estava digitando a questão não colocou o símbolo correto Ok? Muito bem O que quer dizer? k e t pertencem ao conjunto dos números reais Primeiro que k e t são números Ok? Esta é a primeira informação Segundo Ela não é um número complexo Eles não são números complexos Então não corre o risco de eu ter um número complexo no lugar do k e um número complexo no lugar do t Eles são números simples digamos assim Então esta é a maior informação Nós temos que encontrar o valor de k e o valor de t É só olhar pela alternativa você vê que é isso que ele está pedindo Qual é o valor de k e qual é o valor de t para que o número complexo 1 menos i seja a raiz da equação O que significa ser a raiz da equação? Este é um ponto chave Se você não souber isso você não resolve esta questão Quando nós falamos que algo é a raiz da equação é a resposta É a resposta Por exemplo Deixa eu melhorar O termo correto não é a resposta Lembra de Bhaskara? Quando você estava resolvendo a equação de Bhaskara a equação do segundo grau Você chegava no final e tinha duas respostas Aquelas eram as raízes da sua equação Às vezes tinha uma resposta Enfim Mas aquele resultado era a raiz da sua equação Na equação do primeiro grau você achava o x Lá você fazia todas as continhas e achava o x Ele era a raiz da sua equação O que significa a raiz da equação? A raiz da equação é um número que quando você coloca na equação o resultado dela é zero Pode reparar pessoal Toda equação do segundo grau você primeiro deixa ela igual a zero para depois trabalhar Então quando você aplica Bhaskara em uma equação do segundo grau você está encontrando as raízes Ou seja a raiz é o número que faz a equação ser igual a zero Ou pode ter mais de uma raiz pode ter duas, três depende da equação E qualquer uma dessas duas ou três que você colocar o resultado da sua equação vai ser zero E olha só Ele deu a dica que ainda é igual a zero E o 1 menos i é a raiz da equação Ou seja quando eu substituir 1 menos i no lugar do x a equação tem que dar zero Então nós vamos ter que achar o k e o t para que a equação dê zero Outra coisa importante dessa informação k e t pertencem a r Nós temos três letras x, k e t Como ele falou que k e t pertencem aos números reais significa que o x é a nossa variável Ok? E o k e o t são números fixos Essa é uma informação super importante Se ele não tivesse escrito isso aqui não daria para resolver essa questão Porque você não saberia se a variável era o x era o k ou se seria o t Não teria como deduzir isso Você poderia achutar que era o x Mas essa questão seria anulada se não tivesse essa simples informação que o k e t pertence aos reais Ou seja, são números simples Certo? Segundo passo Parece ser difícil essa questão Não é Ela é um pouquinho trabalhosa Mas não é difícil E sabe qual é o conceito que nós vamos usar para resolver? O mesmo da aula passada de igualdade de números complexos É um conceito tão simples Mas é muito importante Muitas vezes a gente não cai a nossa ficha na hora de resolver que é só isso que a gente precisa Muito bem Vamos começar a resolver esse brinquedo aqui Certo? Já tirei as alternativas da tela Porque nós vamos trabalhar com essa equação Vou copiá-la aqui x² mais k vezes x mais t Nós já vimos que o x é a nossa variável e que 1 menos i é a raiz da equação Então, se eu colocar 1 menos i no lugar do x a nossa equação tem que dar zero Então, aonde tiver x eu vou apagar e vou colocar 1 menos i Aqui eu tenho x Vou apagar e vou colocar 1 menos i Certo? O que nós vamos fazer? Vamos resolver isso aqui Você pode resolver aplicando produtos notáveis? Pode Pode resolver passo a passo? Pode Como é que resolve passo a passo? Você faz 1 menos i vezes 1 menos i Certo? É 1 menos i elevado ao quadrado Ou seja, é só fazer 1 menos i vezes 1 menos i Mas, desta vez para ganhar um pouquinho de tempo e também não é o nosso foco resolver isso aqui na mão eu vou aplicar direto o produto notável Você vai chegar na mesma resposta se você fizer na mão Ok? Como é que é o produto notável? O primeiro ao quadrado menos duas vezes o primeiro vezes o segundo Quem é o primeiro? É 1 2 vezes 1 dá 2 E quem é o segundo? É 1 também Eu vou olhar o número que acompanha o i ok? É o número 1 vezes i Então vai ficar 2 vezes o primeiro é 2 vezes o segundo 2 vezes 1i é igual a 2i Certo? Então vou colocar aqui 2i mais o segundo ao quadrado Certo? E olha só pessoal vamos continuar resolvendo vou colocar o sinal de mais Se quiser faz na mão isso aqui eu só fiz direto para simplificar Ah, uma coisa 1 ao quadrado é igual a 1 Certo? Então já vou deixar isso aqui resolvido O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o k e vou multiplicar aqui vou fazer a distributiva vai ficar k vezes 1 igual a k k vezes menos i é igual a menos ki mais t isso é igual a 0 Informação importante quanto que é i ao quadrado? i ao quadrado é igual a menos 1 Então eu vou apagar esse i ao quadrado e vou colocar quem? menos 1 no lugar Então ótimo vamos melhorar a cara disso aqui 1 menos 1 é igual a 0 Então vamos colocar aqui menos 2i mais k menos ki mais t igual a 0 Certo? Muito bem cuidado k e ki são coisas diferentes k é a parte real k é a parte imaginária então não faça subtração não misture os dois ok? k é um pato e k é uma galinha entendeu a diferença? muito bem o que nós vamos fazer? vamos juntar a parte real com a parte imaginária quem é a parte imaginária? quem tem i ok? quem é a parte real? quem não tem i o k e o t são números reais nós já sabemos disso por essa informação e também porque aqui eles não tem i cuidado o k aqui acompanhado do i ele é a parte imaginária então eu tenho que olhar os números que não tem i então nós temos aqui o k mais o t essa é a parte real e quem é a parte imaginária? menos 2i menos k vezes i isso é igual a zero vou copiar isto na próxima lousa k mais t menos 2i opa vou fazer de outra cor porque aqui é a parte imaginária vou vir aqui e colocar aqui menos 2i menos ki menos ki é igual a zero muito bem vamos fazer um truque tá ok? eu tenho 2i e eu tenho ki vou colocar em evidência vou colocar o k mais t e vou colocar menos 2i menos ki eu vou colocar o i em evidência ele é comum nos dois certo? então como é que eu faço isso? eu vou colocar o mais vou abrir o parênteses vou colocar aqui dentro menos 2 menos k e o i do lado de fora isso é colocar o i em evidência por quê? se eu fizer a distributiva aqui eu vou chegar exatamente nesses dois valores aqui em cima certo? então colocar em evidência é apenas uma outra forma de escrever coloquei menos 2 menos k multiplicando i isso aqui vai ser igual a zero tá ok que coisa horrível é essa? o que que eu faço? lembra que eu falei sobre a importância da igualdade do número complexo? parte real é igual a parte real parte imaginária é igual a parte imaginária olha, mas aqui é igual a zero pois é quanto que vale a parte imaginária? zero i parte real é zero parte imaginária é zero i então o que que eu vou fazer? eu vou pegar aqui vou colocar k mais t é a parte real não é? quanto que vale a parte real? é igual a zero se eles são iguais vou colocar aqui k mais t igual a zero humm e olha só a parte imaginária eu tenho aqui menos 2 menos k e a parte imaginária aqui também é zero não tem problema vou colocar aqui menos 2 menos k isso é igual a zero opa dá pra resolver essa equação nem aqui não dá olha eu quero achar o valor de k então vai ficar aqui menos k é igual a 2 aqui eu tenho uma subtração passo pro outro lado fazendo uma soma então é menos 2 passa sendo mais 2 então menos k é igual a 2 k é igual a menos 2 é só multiplicar por menos 1 dos dois lados certo? então eu já achei o valor de k k é igual a menos 2 então eu posso achar o valor de t? posso eu só vou substituir vou colocar aqui no k menos 2 mais t igual a zero quero achar o valor de t não quero? então eu vou pegar o menos 2 e passar pro outro lado fica mais 2 operação inversa então eu achei o valor de t t é igual a 2 e k é igual a menos 2 vamos voltar na alternativa k é igual a menos 2 e t é igual a 2 é isso? t é igual a 2 k menos 2 está aqui então pessoal a alternativa correta é a letra E essa questão é um pouco mais chata de resolver eu te aconselho assistir a aula tenta resolver sozinho qualquer coisa assiste a aula de novo tenta resolver de novo até você resolver sozinho e sem dúvidas entendendo o que você está fazendo não decorando passo a passo ok? um grande abraço até a próxima videoaula fique com Deus ah pessoal não perca a próxima videoaula que ela é muito legal tá certo? um grande abraço fui!